Yeah, yeah Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação foi pro espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro do seu coração Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim desse amor Agora eu já sei, pintou saudade, quer tentar de novo E a nossa vida tá em jogo Eu te falei Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a porta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu E me doeu, senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não, eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Voltar pra dizer que me ama Voltar pra dizer que me ama Não dá pra dizer que me ama Não dá pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz desse amor Voltar pra dizer que me ama Voltar pra guiar o meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim desse amor E chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Chame o juiz, sucesso, Fernanda Costa Um abraço a galera dos camaradas, vem Você sabe que eu nunca fui bem me desculpar Tô orgulhoso, mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declara E chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Acervo, Nilce! Contra os erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declara E chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz como você sempre quis Música Música Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Não deixe saudade Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Não deixe saudade Não deixe saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Te esperando Não deixe saudade Não deixe saudade Nada mais Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Parabéns Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que nem esqueceu Parar de mar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Em leite derramado não tem mais o que fazer Foi meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer Felicidade pra você Nem tô acreditando você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que não cuidar de você Confesso que mentiu dizendo que nem esqueceu Parar de mar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Tem leite derramado Em leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer Felicidade pra você Confesso que mentiu dizendo que nem esqueceu Parar de mar e falar que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Tem leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer Felicidade pra você Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez Amor, pela última vez, pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Será que você ainda pensa em mim? Será que o nosso caso Será que o nosso caso teve fim? Que o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Mas ainda existe amor Apaguei a luz do quarto Na cama do travesseiro Tem seu cheiro a todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora É agora Nossa música que vai tocar Não atende Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais E vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Não atende o telefone Tá online Não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer E eu sei que eu não sou capaz Se esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Se antes eu bebia, tô bebendo mais Ai, 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 ai Se antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Há uma chance Da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que o de nós Vai ter que abrir Voar Há um beijo Que ninguém vai impedir Não vai Quando homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor Tererê Há uma chance Da gente se encontrar Voar Há um beijo Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Sem limites pra sonhar Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor Me desculpa Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fujato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Senti o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me divirti Nem fiquei à vontade Responde essa autode Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que fujato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tão pouco meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me divirti Nem fiquei à vontade Responde essa saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o desfaz Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Não beijei ninguém Pois a noite passou Eu não me divirti Nem fiquei à vontade Responde essa saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Me ilude Eu apostei demais Sou pobre rapaz Embriagado de amor Me ilude Eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Oh, você tá maisGenial Oh, me perdeu Então chora Oh, ó, ó Você tá mais perdida Oh, você tá mais perdida Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo sem se arrepender Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora Oh, você tá mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Sucesso amanhã, Maraíza Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu te esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Como teve essa coragem Que distância cruel Finge o que não me importo Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim E eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Cometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Alô, cheio de avião Sucesso homem Chegue Minha galera dos fã clubes Beijo Você longe de mim E eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada Desliga e disfarça Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Que eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer E se eu te liguei pra dizer Se a força do café não demorasse Tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido Na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado Aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem que alugar 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 Quer que eu faça o café Ou faça o café Ou faça a minha vida Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem que alugar E tem hora E tem que alugar 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 Só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais, é bom demais Mas quando te vejo com ele, meu coração gela Minha boca vai secando, eu vou ficando mudo Ó meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Faz as suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Eu não quero perder Você e ele não tem nada a ver Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor Será que o Senhor me entende? Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor Seu polícia que eu separei Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Essa casa Essa casa é tão imensa A saudade dói demais Não deixou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunto Por onde anda você Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava Se voltava pra viver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando for abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho De volta no meu caminho Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Mentira Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Eu não sei viver sozinho Quero você De volta no meu caminho Pintei de verde Pintei de verde A cor da minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembranças É É É É É É É Toda noite antes de dormir Você brinca comigo Me falando Me falando tantas coisas que eu nem acredito Tá fazendo de propósito Esse é castigo Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Nossa educação Me dá valor A quem te ama E essa é do Rei da Rocha Meu amigo Pablo Que música linda Toda noite Antes de dormir Você briga comigo Me falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Esse é castigo Faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade Querendo você Mas você inventa todo dia uma desculpa Briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se eu te procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama A nossa cama Você nunca soube Dá valor A quem te ama Depois não reclama Se eu sair com outra Por aí Depois não reclama Se me procurar Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se estiver vazia A nossa cama Você nunca soube Dá valor A quem te ama Depois não reclama O céu está fechado Escuro me parece Se vai chover No meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Ao me esquecer Todas as noites Que a gente se amava Sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Por favor Sucesso João Bosque e Vinícius Arrochando, apertando O céu está fechado Escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você Depois que você me deixou Nunca mais Choveu em mim Eu vou me esquecer Todas as noites Que a gente se amava Sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me valem Por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh Oh, oh Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Rolá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo Tomará que ele te leve pra viajar Rolá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que leve pra torre onde você sonhou no banco de trás do carro Que leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Não vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Só vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor No Qui atrás da do carro Mas deixa eu te dar um aviso Você fala uma maior coisa que trouxe